Olá, Aquarianos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos à minha rede social Ciganinha do Oriente Oficial para você que é novo. Clica aí, se inscreva, siga a nossa página, nosso Instagram, tá bom? E tem especial aí, em especial, Contos do Tarot, tá bom? Que é o meu canal lá no YouTube. Vamos lá, vamos ver a mensagem das deusas para vocês, tá? E antes eu vou falar aqui para a minha sobrinha agradecer, né? Para a minha sobrinha Isadora, sobre essa maquiagem que ela fez para mim, né? Fez em mim, na verdade, homenageando a Barbie, né? Toda rosa. Então coloquei uma blusinha rosa aí para gravar. Hoje ela falou, Tia Da, ela só tem nove aninhos e ela falou, Tia Da, vou fazer uma maquiagem para você gravar seus vídeos, tá? Então, tô agradecendo, na verdade, né? Nenhuma homenagem, mas é um agradecimento porque ela é muito novinha, né? Só tem nove aninhos, não tem curso. É uma profissional gigante, né? E muito perfeita aí dentro da idade dela, daquilo que ela aprende com a maquiagem. Ela fez em mim e nela ela faz melhor ainda, tá bom? Um beijo, Isadora, gratidão. Vamos lá, vamos ver aqui, Aquário, o que vem para vocês, o que as deusas trazem. Vamos lá. Vou tirar aqui duas cartas, tá? Eita. Pulou aqui a Mary, que é a deusa dos milagres, e a Lakshmi, a deusa da fortuna, tá? Então, é que um milagre vai acontecer aí, né? Vem uma prosperidade, vem um caminho para você muito grande. Um novo ciclo, tá? Uma nova jornada para você. Aqui fala de um começo aí de estabilidade, de segurança, de renovação financeira para você. Alguma coisa que você está pedindo há muito tempo aos céus, ao universo, aos deuses ou às deusas, né? O seu pedido será atendido. Em breve, boas notícias chegando, novos começos, um novo ciclo, novas oportunidades, e até mesmo portas se abrindo. É hora de você focar mais em você, de você acreditar, e de você também agradecer ao universo. Quanto mais você agradece, Aquário, mais você tem. Coloca aí nos comentários, eu aceito, eu recebo. Deixa seu like, curte a nossa página, o nosso Instagram. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.